E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos e eu vou estar mostrando pra vocês o mini drone H8 Ele foi comprado na loja Banggood pelo valor de 12 dólares Olha ele, essa aqui é a caixa dele Tá, não foi taxado Deu mais ou menos 35 reais Aqui no Brasil é vendido por quase 200 Pra você ver a diferença, dá pra comprar lá e vender aqui e ganhar dinheiro Tá, ele vem com uma e-tireira caixa Tem mais algumas coisas aqui Ele vem com manual Manual em inglês Inglês e chinês Não, não vem em português, lógico que não É importado Tá Ele vem com uma chavinha 2S de recolução e o carregador dele Esse aqui é o drone, cabe na palma da mão Cara, eu acho ele muito bonito Aqui é a bateria dele É de 150mA, 3.4V, se eu não me engano Ele demora 45 minutos pra carregar Tá, e tem autonomia de mais ou menos 10 minutos Aqui é o controle dele É bem pequenininho, mas encaixa na mão Tá Você vira ele Aqui você levanta o voo Aqui tem uns controles que vamos descobrir daqui a pouco pra que serve Tá Agora vamos ligar ele aqui Pra ver como é que ele fica ligado Ó Ele tem 4 LEDs 2,2 azuis Que é pra auxiliar no voo noturno Também Muito legal Vamos ver aqui O controle precisa de 3 pilhas AAA, tá Pilha palito Ok Vamos arrumar essas pilhas agora Muito fácil Tô falando pra pilha Com controle remoto Ah, o problema é que são 3, né Só tem que pedir mais um controle Tem que pedir mais um controle Não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Aí Mais uma pilha Ele já veio carregado, tá Ele já veio pré-carregado, tá Então Vamos ver Ó Eu liguei, ele sincronizou Ele parou de piscar Então ele tá conectado Eu não vou levantar voo aqui Foi só um teste Só me liguei um pouquinho aqui Vou colocar aí no chão Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Opa 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 É que aqui tem um pouco espaço, mas vai lá pra fora daqui a pouco Opa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri